E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Mini World Blocking Sobrevivência, junto com o Kelvinho, que é um policial. Oi gente, que eu sou policial, roupa da hora gente. Nossa Kel, você tá muito legal, nossa, olha isso, você tá parecendo um policial de verdade, você vai me prender? Não, você tá fazendo direitinho, então não vou te inventar não. Ah, tá bom. Então, eu acho melhor, Kelvinho, você prender quem não se inscrever aqui no canal e não deixar like nesse vídeo. Eu acho que você vai ter que prender todo mundo que não fizer isso. Sim, senão eu vou aprender e olha, vou te... Galera, então, se você não se inscrever no canal e não deixar o joinha, o gostei, o Kelvinho vai prender vocês. Nossa, que alvinho. E toma muito cuidado. Olha só os monstros lá fora. Deixa eu ver. Tem um carinha ali fora, tem um chinesinho. Tá cheio de monstros aqui. E galera, eu aprendi, agora eu sei onde é a minha casa. Porque é um inscrito, o droide, ele foi lá no meu Twitter e me falou se a gente apontar pra essa flechinha aqui, ó, onde eu... O que é isso? É chuva? Que susto. É um barulho de... Nossa, tá chovendo muito, Kelvinho. E agora? Tomei um baita de um susto. E você? Eu não, sou supercial. Ah, você é policial, então você não se assusta, né? Não. Então tá. Olha pra minha cara. Bã! Tá bom. Eu sei que isso foi muito idiota. Eu vou te dar preso. Por que você quer me prender, Kelvinho? Você me assustou. Eu te assustei? Mas você falou que o policial não se assusta com nada. Eu te prendei, hein? Kelvinho, como é que você fez pra pegar essa roupa aí? Eu ganhei de presente. Você ganhou de presente? Aham. Que legal! Como é que você ganhou de presente? É... Eu ganhei de presente isso aqui. Ah. É, eu comprei. Ah, você comprou. Então você não ganhou de presente? Não, na verdade eu ganhei. Eu ganhei do... Eu não sei, mas é aquela... Da roleta? É. Ah, então o Kelvinho ganhou o prêmio da roleta, galera. Então quem jogou? Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo passado, se eu não me engano, ou do retrasado, com uma roleta onde vocês podem ganhar muitos itens legais. E deixa eu quebrar aqui, Kelvinho, pra gente ver o que tem em volta, porque agora eu já sei voltar pra nossa casa. Mas só que teve um inscrito que comentou aqui embaixo que aqui, né, no deserto pode ter uma vila. E nessa vila tem um carinha que vende coisas muito legais e itens muito fortes. O que você acha? Você acha que a gente deve ir atrás dessa ilha? Ou quer dizer, dessa vila ou não? Sim. Ah, então nós vamos. Galera, a gente vai tentar ir atrás dessa vila onde... Não, Kelvinho! Tá de noite ainda, mano? Você é louco? Kelvinho! Kelvinho! É nóis, cara! Não! Não, Kelvinho! Socorro! Por que você fez isso? Eu não sei! Você tá louco? Ai, meu Deus! Não faz isso, não! Beleza, matei um aqui. Ai, ainda bem que eu tenho... Toma, toma! Ainda bem que o cachorro tava... Nossa, ele vende uma espada mó legal aqui, Kelvinho! Serei! Toma! Oi, oi! É um palhaço aí! Ai, meu Deus! Toma, toma! Toma! Caramba, ele vende uma arma mó legal aqui! Tá! Toma, 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 toma! Isso! Cuidado, Kelvinho! Você não tá com fome não, né? Não vai morrer não! Cuidado com a aranha! Toma! Tem aranha? Tem! Ai, caramba! O que eu posso comer aqui? Eu acho que a gente precisa cozinhar alguma coisa! Você tem... Você morreu ou não, né, Kelvinho? Não! Se eu atualizar aqui, eu vou gastar um pouquinho de moeda... Socorro! Tá me matando! Cadê você? Tá aqui! Corre, 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 corre! Vem pra cá! Tem cachorro! O cachorro é meu! Mas esse cachorro aqui... Qual? Esse! Ah, você quer pegar ele? Aham! Tá, tudo bem! Então vai lá que eu... Que eu dou um jeito aqui nesse monstro! Toma! Agora é o meu também! Boa, Kelvinho! Você conseguiu o cachorrinho também! Então a gente tem... Eu tenho um amiguinho e você também tem um amiguinho! Depois a gente vai ter que dar nome pra eles! Que nome você dá pro seu cachorrinho, Kelvinho? Ah, Ninja! Ninja? Aham! Porque é o policial e depois Ninja! Porque Ninja é forte, o policial também é forte, então... Ah, então o meu é Toby! Toby! Toby, Toby... Nossa! Quem gostou mais? Espada grande! Gente! Quem gostou mais? Toby ou Ninja será? Nossa, 63 moedas! Galera, eu vou gastar umas moedas aqui, mas eu vou comprar! Comprei! Cadê? Kelvinho! Olha só essa espada que eu tenho! Será que ela é boa? Eu não sei, Tessa! Ai, Kelvinho! Eu tô morrendo de fome! Preciso comer! Caramba! Carne podre! Ah, eu acho que eu vou comer... Deixa eu ver! Eu vou comer essa carne aqui, ó! Boa! Corre, corre, corre! Deixa eu comer, come, 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 come! Come, come, come! Quase que eu morro de fome, meu Deus do céu! Mas se tem cruz, já era! Cruz? Onde tem cruz? Não, se tem cruz, né? Ah, se tiver cruz, mas não tem não! Kelvinho, calma aí! Mano, a gente tem que ser inteligente, eu preciso sobreviver! Eu vou fazer o seguinte... Corante preto, eu vou pegar e vou fazer uma bancada de trabalho! Porque eu preciso fazer um forno e cozinhar o nosso alimento aqui, Kelvinho! É! Aqui, um, dois, três e... Pronto! Você tem carvão? Eu não tenho carvão! Tá, eu tenho dois, três carvão aqui, então eu já coloquei aqui e vai assar um pouquinho de carne pra gente! Deixa eu ver se esse carinha tem mais alguma coisa pra vender! Ele tem uma lanterna, ele tem janela oca, placa de madeira, placa de madeira, ele tem uma pá grande! Caramba! Eu acho que eu vou comprar essa pá grande aqui também! Gastei umas moedas aqui e... Vou atualizar, vai! Vamos ver se vai vir alguma coisa a mais aqui! Ah, eu acho que não vai vir... Nossa! Dupling de ano novo! Não sei o que é isso, mas eu acho que eu não vou pegar não! Vamos ver como funciona essa... Nossa, isso quebra muito rápido! Olha isso! Olha isso, Kelvinho! Meu Deus, isso quebra isso, né? Nossa! E olha só essa super espada! Depois a gente vai testar ela, mas antes eu preciso comer aqui... Kelvinho, tem uma carne pra você aí! Você tá com fome? Tô! Então pega e coma! Eu vou... Você tem carne pra cozinhar? Se você tiver, coloca aí, por favor! Caramba! Eu dei pro cãozinho minha carne! Eu coloquei mais carne pra cozinhar aqui! Eu acho que é melhor a gente voltar embora, porque eu estou morrendo de fome! Olha! Eu vou fazer um filhinho! Ah, eu tenho peixe assado, agora que eu vi! Ai, eu vou fazer um filhinho! Sério? Eita! Foi nascer... Oh, 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 oh! Que bonitinho! Ai, que gracinha! Você coloca a carne e eu também vou cozinhar aqui, carne, e depois vejo o filhinho, bonitinho! Nossa, parece igual o avô policial, ó! Kelvinho, você tá comendo? Eu dei pra coxanhão! Tô! Tô aqui! Vem cá! Come pra você recuperar a sua vida! Tô! É, mas pelo menos ainda bem que eu dei pro cachorro, pra fazer o filhinho! É, ainda bem, né? Mas agora você precisa comer pra recuperar a sua vida! Deixa eu vir aqui, organizar, deixa eu ver, tubos... Tá, galera, bom, não tenho muita coisa aqui e não tenho mais nada pra comer, mas pelo menos minha vida agora vai se recuperar! Deixa eu pegar isso aqui de volta, isso aqui também... Eu acho melhor a gente voltar embora e depois a gente vem pro deserto, Kelvinho! Gente, que isso? Oi? O quê? O quê, Kelvinho? É do Lickin! Você que fez isso, né? Sim! Seu mentiroso! Olha o porquinho, Kelvinho, vamos pegar alimento! Isso! Bom, galera, a gente tem que voltar pra onde tá a novinha lá, as asinhas, na verdade! Toma! Nossa, mas tem um hit só! Eita, nossa! Eita, nossa! Tá, vamos dar uma olhada aqui, quem sabe a gente consegue encontrar, né? Ó! Kelvinho! Aqui! Ai, tem um monte de potinho aí! Deixa eu ver, acho que eu vou jogar fora esse trigo aqui! Calma aí! O que mais? Uh, vem! Eu te dou uma... Lã branca, não! Vem aqui, eu te dou isso aqui, ó! Que é muito bom, ó! Cadê? O que você pegou? Chiclete? Não, isso aqui não, isso aqui não! Nossa, Kelvinho! Minha espada! Me dá minha espada! Tá! Então, a gente dá isso aqui! Kelvinho, dá minha espada! Eu joguei sem querer! Tá! Obrigado! Caramba, eu joguei minha espada sem querer, galera! Galera! Deixa eu pegar e jogar isso aqui! Você jogou o pé! Oi? Você jogou isso aqui! Eu joguei o quê? Esse aqui, esse pá! Ah, me dá minha pá, Kelvinho! Você não tem sua pá de verde? Cadê minha pá? Ah, tá aqui! Ah, eu peguei aqui, ó! Minha pá tá aqui! Que susto, mano! Olha, dá pra gente pegar muita areia aqui, então, pra levar pra nossa casa! Vamos pegar um pouquinho de areia e a gente vai levar pra nossa casa! Mas, Kelvinho, a gente tem que cair fora daqui, né? Cair fora! Cair aí! Nossa, mano! Vim, pega muito! Vamos quebrar isso aqui! Vem alguma coisa? Não! Não! Então, vambora, Kelvinho! Ó, eu sei pra onde é a nossa casa agora, hein? Eu queria dar uma volta no deserto, galera! Mas isso vai ficar pra depois! A gente precisa ir embora! É aqui, ó! Não, não é! É pra cá, nossa casa! Um inscrito me ensinou onde é a nossa casa! E agora nós vamos encontrar! É! Ainda bem! Ainda bem! Ah, a gente tem muitos animaizinhos! Bom, o nome do cachorrinho do Kelvinho é Ninja! Galera, dá pra colocar a etiqueta pra nomear os animais? Comentem aqui se dá pra colocar nome nos animais usando a etiqueta! O nome do cachorrinho do Kelvinho é Ninja, o meu é Toby e do filhotinho! Do filhotinho, Kelvinho, nós vamos deixar os inscritos escolher, tá? Tá! Tá? Então, vocês podem comentar aqui embaixo que nome nós vamos dar pro nosso filhotinho de cãozinho! Quase! Ei, quase ali do Lick, isso aqui! Outro, Kelvinho? Não, mas é quase! É quase! Ah, tá! Você não tenta me trollar não, mano? Eu não tô te trollando, né? Sério! Sério? Uhum! Você quase me trollou ali que eu vi, tá? Eu não me enchei em nada! Ah, boa! Bom, a gente vai ter que atravessar o lago, então vamos pela terra aqui mesmo! Eu peguei 51 areia só! Tá, se a gente encontrar comida pelo caminho vai ser muito bom mesmo! Corre, corre, corre! Ainda bem que a gente tem cachorrinho! Aham, ainda bem! O cachorrinho é muito legal! É, porque ela pode matar o zumbi, tá vendo? Sim! Eu tô vendo a nossa casa já que eu vim! Cadê? Eu acho que eu vi ali, ó! Tem uma torre e parece que ali é a nossa casa! Finalmente? Não acredito! Estou voltando pra casa! Finalmente! Aê, eu tô vendo! Ali! Nossa, voltamos para casa! Ainda bem! Nem acredito! Pensei que eu ia ficar perdido pra sempre! É! Agora eu sei que o deserto é pra lá, Kelvinho! Se a gente for pra lá sempre reto, direto, nós iremos encontrar a nossa... Quer dizer, a nossa não, mas nós iremos encontrar o deserto! E eu vou ali ver se tem uma plantação que já cresceu, que nós vamos precisar ver muita comida! E, gente, pelo menos... Ui! Árvore de Natal! Árvore de Natal, verdade, Kelvinho! Olha o que eu saí fora! Árvore de Natal! É, posso falar? Pode! Obrigado, inscrito, por ter ensinado onde que é a casa! É, verdade! Muito obrigado! Foi o droide! O nome dele é droide, Kelvinho! Qual? Um droide! Um droide? Não, o nome dele é droide! Pelo menos é o nome que tá lá no Twitter! Ele foi lá na minha rede social e comentou e conversou comigo e falou que era desse jeito que a gente encontrava a casa! Isso é muito legal, né? É! Obrigado, inscrito! Deixe muito like, senão eu sou um policial! Senão o policial vai prender! É! Não é verdade? Esse árvore de Natal tá legal! Tá legal? Uhum! Olha a minha cara! Olha a minha cara! O quê? Nossa, mano! Calma aí que eu vim! Deixa eu... Tô pegando comida agora, mano! Cai fora! É assim que se fala! Vou te prender! Vem aqui que se vai... Vem aqui que se vai... Vem aqui que se vai... Ah, desculpa, senhor policial! Prometo que eu não faço mais isso! Tá bom! Tá bom! Eu tô pegando alimento pra gente aqui, senhor policial! Tá bom! Tá feliz com isso? Sim! Então tá bom! Uh! Ah! Ele tá morrendo! O que tá acontecendo? Eita! Eita! Ah, tá querendo esse cachorrinho! O que que foi, cachorrinho? Que estranho! Ah, o meu é de bebê! O bebê tá seguindo eu! Batata! É o meu bebê isso aqui! Seu bebê? É! Seu bebezinho! Ó! Vem aqui, filhinho! O que tá acontecendo com ele? Vem, vem pra cá! Vem aqui, bebezinho! Vem, vem, vem! Sai daí! Aí! Caramba! Eu não sei o que tá acontecendo com ele aqui, Alvinho! Ele tá preso? Será? Que estranho! O cachorrinho meu! Vai fazer mais um filhinho! Sério? Mais! Aí! Eu acho que agora ele saiu! Mais um filhinho! Ô, Kelvin! Você falou que tá na nossa casa de filhinho! Ainda não vai ter comida nem pra gente mais! Para com isso! Mas eles... Pelo menos eles queriam dois bebês! É pra eles fazer dois criancinhas! Agora vai ter quatro! Quatro? Aham! Entra aqui, Alvinho! Eu vou fazer uma cama pra você! Ah! Que bonitinho! Os dois bebês! Que bonitinho! Os dois bebezinhos! Tá! Um e aqui... Cuidado! Cadê o outro? Ué? Ué, cadê o outro? O que eu fiz? Não sei! Vai aqui, Alvinho! Vamos dormir? Vamos! Boa! Dormimos, galera! Conseguimos voltar pra casa! Isso foi muito legal! Pode! Mas... É legal fazendo barulho! Aqui... Tê, 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 tê! Aham! E galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo! Não esquece de deixar seu gostei e se inscrever no canal! E se você ainda não baixou o jogo, baixe pra você jogar porque está muito legal, né, Kelvinho? É! E dá pra jogar um monte de minigames também e dá pra jogar com os amigos online totalmente de graça! Então baixe o link que está aqui na descrição ou você pode pesquisar mini wordblock aí onde você baixa os seus joguinhos no celular também! Família, beijo no coração! Vejo vocês no próximo vídeo! Fui! Tchauzinho, Kelvinho! Tchau! Tchau! Tchau!